Qual a definição de masculinidade? Essa é a pergunta que faz Morgan Spurlock em seu novo documentário, além de dar uma palinha do mundo da vaidade dos homens de hoje. Na pré-estreia em Los Angeles, o cineasta justificou a escolha do tema. O filme mostra Jack Passion, bicampeão mundial de Barbie-bigode, obcecado em manter a imagem impecável. Além de Passion, o filme mostra outros personagens que dividem suas preocupações e dicas de beleza. Manson estreia em Circuito Limitado em 18 de maio. Versão brasileira, a Iupa. Aqua Velva.